Chegou aqui na oficina uma Fit Uno Vivace com vazamento na condensadora, o ar-condicionado parou de funcionar. O cliente simplesmente deu uma pancada em algum lugar e parou de funcionar o ar-condicionado. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai arrancar esse para-choque para poder tirar a condensadora. Tiramos o para-choque. A condensadora, olha o estado dela. A gente vai recuperar aqui essa condensadora, vamos soldar, desamassar, colocar no lugar, trocar o refil da condensadora. Já adiantando aqui, já montamos no lugar, colocamos o para-choque no lugar, fazendo a carga de gás. Olha o teste de eficiência, como é que já estava o ar-condicionado. 5.1 graus, gelando muito o carrinho, gela muito esse carrinho, a Uno Vivace. Então, meus amados, tome cuidado aí com o carrinho para poder não dar problema. Qualquer problema de ar-condicionado automotivo, só me procurar aqui para poder a gente ajudar a todos com todo amor e carinho.